Foi aquela bruxa, ela pegou minha irmãzinha e saiu voando pela floresta Mas e agora? O que vocês vão fazer? A gente não sabe ainda, mas aquela bruxa feiosa precisa de uma lição Você me chamou do que, garotinha esquisita? Nada, eu não chamei de nada Pois eu ouvi muito bem, viu? Se você ouviu, por que você tá perguntando então? Você não me irrita, menina Ah é? E você vai fazer o que, sua bruxa fedorenta? Agora você vai se arrepender de ter mexido comigo O que você vai fazer? Você não adora caçar coroninhas? Você vai amar essa nova família Dos coroninhas dos olhos de vidro Ah não, de novo não Sou um dos integrantes da família do coroninha Meu olho é de vidro e posso fazer qualquer coisinha Eu tenho muitos poderes nessa minha mãozinha Posso me teletransportar, olha só galerinha Como que eu vou sair daqui? Não sei o que eu faço Eu tô toda arrepiada, ele é todo esverdeado Preciso correr, mas tô com medo dele perceber Se eu me mexer aqui com certeza ele vai ver Minha missão é capturar aquela garotinha Mas não tô achando ela onde tá essa bobinha Aparece a menininha, sei que tá escondidinha Com meu olho de vidro eu encontro isso a molezinha Acho que eu encontrei ela atrás daquela arvorezinha Me deixe em paz, não faz nada comigo coroninha Agora você vai virar uma baita belinha Mamãe Mãe, você viu a Joana? Eu não vi não, minha filha Onde tá minha irmã? Ela tava aqui agorinha Pra onde ela foi? Ela sumiu daqui da vila Vou atrás dela, vou procurar logo essa menina Tô andando já faz tempo, o meu pé já tá cansado Perguntei pra todo mundo e ninguém sabe de fato Peraí, tá vindo uma senhora ali, eu vou lá ver Se ela sabe de alguma coisa, ela deve saber Olá senhora, por acaso cê viu a Joaninha? Ela sumiu faz tempinho, ela é minha maninha Eu não vi não, garotinha Obrigada senhorinha Espera, tem algo muito estranho com essa velhinha Peraí, eu acho que é a Joana, galerinha Joana, peraí, o que que aconteceu, maninha? Quem que fez isso com você me contar, irmãzinha? Joana, me conta por que você tá tão esquisita O seu jeito e seu cabelo tá estranho, irmãzinha Não sei quem é você, me dá licença, menininha Meu nome é Gertrude, nunca te vi na minha vida Não tô entendendo nada, tô ficando assustada Alguém fez isso com ela e eu tô desconfiada A verdade é aquela menina, não pode saber Vou atrás dela agora, essa garotinha vai ver Com certeza aquela idosa é a minha irmãzinha Tô sentindo alguém andando atrás de mim, que agonia Olha pra que garotinha Nossa, é o coroninho Eu sei que você é maldoso, sai daqui coisa esquisita Se preparar você vai ficar igual sua irmãzinha Então você que fez aquilo com minha maninha E vou fazer com você também, garota bobinha Vem, eu ponho ela aqui Você tá bem? Eu tô, obrigada, você salvou minha vida Eu acho melhor você voltar pra casa Mas eu preciso salvar minha irmã Ele transformou ela numa senhorinha Aquela senhora ali? Ela mesmo Eu preciso fazer ela voltar a ser quem ela era antes Calma, a gente vai salvar ela Eu tenho um plano Você vai me ajudar? É muito arriscado, mas eu vou Muito obrigada Então me conta, qual que é o plano? Por favor, venha comigo Eu te peço, senhorinha Eu já disse, não conheço Você saia, não insista Você tá em perigo Vou salvar a sua vida Então eu vou com você Me dê a mão, menininha Vou pegar aquela menina Eu tô muito zangado O que ela fez comigo Me deixou muito irritado Garotinha, anda logo Acho bom aparecer Não adianta se esconder Porque vou encontrar você Vamos ficar aqui pra esperar Aquele coroninha Nosso plano vai dar certo Fica calma, senhorinha Eu não entendo, mozinha Volta pra cá, vovózinha Eu tô aqui, tô pronta Pra te encarar, seu coroninha Eu vou se você não brincar Comigo, garotinha Agora você vai sumir pra sempre Sua bovinha Você não vai fazer nada com ela, coroninha Eliminamos! O que aconteceu? Você foi enfeitiçada pelo coroninha Você virou uma senhora Até o seu cabelo era todo branco Eu lembro Ele jogou o feitiço em mim Com os olhos dele Mas finalmente está tudo resolvido Eu sabia que essa frigideira Ia servir pra alguma coisa Não, gente Ainda não acabou Tem outros coroninhas Essa nova família dos olhos de vidro É muito perigosa Então vamos embora daqui Antes que apareça outro Ah não Eu sabia que ia aparecer mais um Vocês viram aquilo? Eu vi Tô em choque até agora Com certeza ele deve ser bem mais perigoso Do que o verde Mas é lilás Deve ser uma coroninha mulher Verdade Você tem razão É uma coroninha fêmea Gente, eu acho melhor a gente ir embora daqui O quanto antes Eu também acho Vai que ele está vigiando a gente Será que ele tem poder invisível? Não sei Não quero saber E tenho raiva de quem sabe Eu só quero ir embora pra minha casa Pra onde será que ele foi? Gente, chega de perguntas E vamos embora Vocês ouviram? Tá vendo? Eu avisei que ficar aqui não era uma boa ideia Eu tô indo Fui Você não vai alugar nenhum Sua doida esquisita Quem você pensa que é pra mim Impedir coroninha Não me desobedece Não tô de brincadeirinha Se não eu te transformo Em uma linda patinha Sai pra lá sua maluca Eu amo Eu te avisei que te transformaria em um pato Irmãzinha, olha que chegou a hora de correr Vamos se mandar daqui porque ela não vai nem ver Coitadinha da Lourdes, ela virou uma patinha Não sei como que eu vou me esconder daquela coroninha Onde tá aquelas meninas? Se mandaram espertinhas Sou a coroninha Lilás, eu sou muito poderosinha Pra encontrar essas meninas Vai ser muito molezinha Você escutou isso? Deve ser a coroninha Ela está se aproximando da gente, maninha Eu acho melhor a gente sair dessa mata Será que vai ser uma boa ideia? Mas se a gente ficar aqui vai ser pior Vamos! Vocês pensaram que ia escapar de mim? Deixa a gente em paz Eu acho melhor vocês não darem mais um passo Deixa a gente passar, por favor A gente só quer ir embora pra casa Vocês não vão alugar nenhum O que você vai fazer com a gente? O mesmo que fiz com a amiguinha de vocês Tô procurando a Joana Onde tá essa menina? Eu escutei a voz dela Achei que ela tava aqui em cima Será que ela tá brincando na casa da vizinha? Vou ir lá conferir Quero falar com a minha maninha Sou a coroninha Lilás comigo Também cuidado Se você mexer comigo Eu te transformo em um pai Uma coisa vou falar Escuta só pra você ver O que eu fiz com aquelas roupas Não tem como reverber Tô escutando um barulho Será que tô maluquinha? Peraí, o que que é aquilo ali na grama amarelinha? Olha, é uma patinha Ela fala que fofinha Suzana, sou eu a Joana Eu virei uma patinha Quem fez isso com você? Me fala, foi o coroninha Como que vou salvar? Você me fala, irmãzinha Você precisa eliminá-la de pressa, maninha Eu não acredito que você foi transformada em um pato, Joana Como eu vou fazer pra reverter isso? Você precisa eliminar o coroninha E também encontrar a Mariana e a Lourdes Elas também foram transformadas em um patinho Tá, já sei Mas como eu vou fazer isso sozinha? Eu preciso da ajuda de alguém Peraí Eu já sei quem pode me ajudar Alô? Samanta, por favor Vem pra cá urgente Eu preciso da sua ajuda Tá, mas o que que aconteceu? Quando você chegar aqui eu te explico Tá bom, já tô chegando aí Tomara que ela não demore muito Oi Suzana, o que foi? É uma história muito longa Mas tá vendo esse patinho? Tô vendo O que que tem? É a Joana A Joana? Mas como isso é possível? Foi o coroninha que fez isso Os coroninhas? Não acredito Eu já ouvi falar deles Pois é E agora eu preciso encontrar a Mariana e a Lourdes Elas também foram transformadas em um patinho Então vamos procurar Você vai por ali e eu vou por aqui Tá bom, vamos Mariana, onde você tá? Apareça logo Eu tô aqui Achei Finalmente eu te achei Suzana, eu encontrei a luz Finalmente encontramos E agora? Qual é o próximo passo? O próximo passo é eliminar a coroninha lilás Os patinhos já estão seguros aqui na caixinha Agora precisamos eliminar o coroninha Pra isso precisamos de muita sabedoria Pra pensar em um plano perfeito pra coroninha O meu nome é coroninha lilás Tome cuidado Se mexer com a minha família Eu te transformo em um pato Transformei essas aqui Foi engraçado pra valer E o que eu fiz com elas nunca vai ter como reverter Eu nunca vou permitir que mexam com minha família Se aparecer na minha frente um animal virar Você vira uma patinha Ou talvez uma galinha Não consigo pensar em nada Pensa logo, cabecinha Vai ser muito difícil combater aquela coroninha Eu tive uma ideia genial bem agorinha Me conta qual ideia você teve, Susaninha É simples, os coroninhas são muito curiosos Então, baseado nessa curiosidade Nós vamos fingir dar um presente pra ela Mas dentro da caixa do presente Nós vamos colocar uma bomba de álcool em gel Que ideia perfeita E quando ela abrir a caixa A bomba vai explodir bem na cara dela E assim ela vai ser eliminada A sua ideia é genial Eu gostei muito, Susaninha Precisamos, porém, praticar agora essa mantinha A gente pode utilizar a caixa das patinhas Então segura elas que eu preparo a surpresinha Tô andando por aqui, olhando bem pra cima Tô sentindo que alguém andou aqui pelo meu par Já tá tudo preparado, tô ansiosa pra ver Agora vamos chamar ela aqui para vir ver Apareça a coroninha, temos uma surpresinha Por favor, vem cá, só tô querendo ser sua amiguinha O que você quer, menina? Fale logo, garotinha Vem aqui depressa, abre logo aqui pra você ver Aqui nessa caixa tem um presentinho pra você Eu adoro presente, obrigada, garotinha Espero que tu goste, abre logo, coroninha O que você fez comigo? Você me ganhou Eliminamos Finalmente estou salva Obrigada, gente, vocês foram muito inteligentes Eu nunca mais vou enfrentar esses coroninhas Espero que não apareça outros, né? Espera, gente, não me deixa aqui sozinha, não Agora, de uma vez por todas, eu vou dominar essa cidade E ninguém vai conseguir me derrotar Eu preciso me esconder dele, antes que ele me veja Estou ansioso para experimentar a minha habilidade No primeiro humano que aparecer na minha frente Qual será a habilidade desse coroninha marrom? Melhor eu ficar quieta aqui Se ele me ver, eu tô frita Zequinha, não era uma boa hora pra você ter me ligado Por quê? O que tá acontecendo? Eu estou prestes a ser pega pelo coroninha Coroninha? Qual deles? O marrom, ele acabou de surgir Calma, eu tô indo pra aí, eu vou te ajudar Alô, alô, Joana Que grito foi esse? A Joana tá em perigo Eu preciso ajudar ela Me solta, seu adoidado Seu danado coroninha Não vou te soltar Eu te achei ali escondidinha Você está fedendo Que horror, que agonia Retire o que falou Eu sou cheiroso, garotinha Esse cheiro horroroso Vem debaixo do seu braço Você tá me deixando estressado com esse papo Desculpa, estou brincando Juro que foi sem querer Agora você vai ver o que vou fazer com você Meus poderes é de multiplicar tudo, garotinha Faço duas de você Faço duas de você Você quer ver sua bobinha? Eu não quero coroninha Sinto muito, menininha Crone de você agora Vai surgir sua bobinha Não tem mais saída Você já está na minha mira Isso não vai ser bom Não faça isso, coroninha Você que começou a me provocar Sua tolinha Quem é você? Por que você fez isso, seu doido? Eu sou o seu clone E eu acho bom você começar a correr daqui Sua garota esquisita Tô procurando a Joana Onde tá essa menina? Pois é que estou aqui Vamos brincar de amarelinha Que papo é esse? Você está muito esquisita Precisamos pegar o coroninha Vem, Zequinha Eu escutei um grito E fiquei muito assustado Eu pensei que aquele coroninha Tinha te pegado Zequinha, se afaste dela Como assim? Quem é você? Sou a verdadeira Não escuto o que ela vai dizer Eu só posso estar ficando doido Alguém me explica Como assim tem duas delas? Vem comigo aqui, Zequinha Isso é uma armadilha Do doido do coroninha Não dê ouvidos Ela tá mentindo pra você, Zequinha Vem comigo aqui Vamos ir lá Brincar de amarelinha Ela está levando ele para o coroninha Ele vai transformar todos em clone aqui na vila Você tá doido porque você fez isso, coroninha? Não fale assim com ele Que coisa mais esquisita Desfaça isso agora Anda logo, coroninha Se você não sair Daqui vou te pegar, Zequinha Vou embora pra minha casa Eu já tô muito assustado Ele fez um clone meu Muito estranho e malvado Eu sou o seu mestre Você tem que me obedecer Tudo que você pedir Com certeza irei fazer Onde tá o outro Cone que eu tinha feito Agora Eu estou aqui Você me chama o mestre coroninha Olha uma cópia minha Feita pelo coroninha De vocês dois vão precisar De uma pequena ajudinha Vou montar o meu exército De clones nessa vila Pode deixar com a gente Senhor mestre coroninha Vamos realizar o seu pedido Agora Preciso encontrar de pressa O meu amigo Zequinha Oi Joana, tô aqui Escondendo do coroninha Tentei te alertar Aquela hora lá em cima Agora sai daí Precisamos salvar a vila Esse coroninha doido Me deixou muito assustado Ele fez um clone meu E agora o que que eu faço? Ele fez uma igualzinha Eu tudo tinha que ver Ela até me assustou E eu comecei a correr Quero a mãe da Joana Busquem ela agorinha Pode deixar com a gente Senhor mestre coroninha Olha ali ele Zequinha Vão pegar sua mamãezinha Os meus clones já estão indo lá Buscar a Terezinha Não vejo a hora de clonar a mãe da Joaninha Eu tenho plano pra Parar com esse coroninha Vamos e lá precisamos Salvar minha mamãezinha Mãe Mãe precisamos da sua ajuda O que aconteceu? O coroninha Ele tá atacando novamente Isso mesmo tia E os clones estão vindo buscar você Ele fez até um clone meu e do Zequinha Calma Eu já entendi tudo Eu tenho um plano Tá vendo aquela moça ali que tá varrendo aquele mato Ela aqui temos que levar pro nosso mestre malvado Pode deixar comigo Já sei tudo o que eu vou fazer Olá tia Tereza Preciso muito de você O que foi que aconteceu? Me conta logo vai Zequinha Sua filha está em perigo na mata coitadinha Me dê a mão vem titia Tudo bem vamos Zequinha Olha quem apareceu se não é a mãe da Joaninha Eu sabia que era tu que me queria coroninha Eu já sei tudo o que você vai fazer coroninha Agora não tem jeito você tá na minha mira É agora Zequinha Vai lá Agora vou fazer com você o mesmo que fiz com aqueles dois bovinhos Ah é? Eu duvido Nunca duvide de um coroninha Por que você tem rindo sua doida? Nós conseguimos Vocês viram os clones desaparecendo? Esse coroninha mereceu Finalmente tudo isso acabou É o novo coroninha Esse deve ser dos bravos Não pode ser Esses coroninhas não acabam nunca Qual habilidade será que tem esse coroninha? Não quero saber Eu vou correr daqui pra minha casinha Você não vai embora daqui Volta aqui Zequinha Como é que você sabe meu nome coroninha? Acho bom você ficar aqui porque eu tô muito grato Fica paradinho aí Você não vai dar mais nenhum paz Mãe o que será que esse coroninha vai fazer? Não faço ideia filha Não sei nem o que dizer Se tu se mexer eu te transformo em uma pedrinha Por favor não faça nada Eu te imploro coroninha Fica quieto aí Zequinha Feche logo sua boquinha Zequinha fica parado Não provoque o coroninha Você tá na minha mão Agora que você tá linda Não vou deixar ele fazer nada com o Zequinha Não se aproxima eu não tô brincando Terezinha Traga minha mãe de volta Eu te imploro coroninha Ela virou uma estatua de pedra Que bonitinha Preciso escapar desse maluco coroninha Vou ter que dar um jeito de salvar minha mamãezinha Agora chegou sua mãe Você vai ver o que eu faço Olha ali tem alguém ali acenando com o braço Você tá ficando louca Ninguém que eu consigo ver Eu consegui fugir correndo sem ele perceber Ela se escondeu de mim Pra onde foi essa bobinha? Ela me enganou só pra se esconder essas pedinhas Aparece a Joaninha Vou te encontrar já tô linda Onde que o Zequinha se escondeu daquele coroninha? Preciso da ajuda dele pra salvar minha mamãezinha Joana tô aqui, olha pra mim aqui em cima Desce daí Zequinha, preciso de ajudinha A gente precisa dar um jeito de acabar com esse coroninha Mas como vamos fazer isso? Pois é, ele é bem mais forte que a gente Então o que a gente vai fazer? Já sei Com essa corda aqui vamos pegar aquele coroninha E vamos fazer ele trazer de volta minha mãezinha Quem que vai fazer isso? Me diz aí Joaninha Você que vai fazer isso tudo, toma Zequinha Joana, estou com medo, isso vai dar muito errado Zequinha, confia em mim, tenha coragem a bobada Ele já tá distraído, ele não vai perceber Pro nosso plano dar certo, você tem que ir lá fazer Eu estou com muito medo desse doido coroninha Cuidado com a madeira, você vai bater Zequinha Ai, 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 minha cabecinha Olha uma criancinha E agora o Zequinha tá frito com esse coroninha O que você tá fazendo com essa corda na mãozinha? Não tô fazendo nada, tchauzinho, seu coroninha Você não vai sair daqui, volta aqui, seu pecinho E agora? Ele transformou o Zequinha em uma pedra também Gente, o que eu faço? Comenta aqui pra me ajudar Eu não creio que ele fez isso, coitado do Zequinha Coitadinho dele, coitado, foi tudo culpa minha O que eu faço agora? Pense logo, cabecinha Preciso eliminar de praça esse coroninha Olha só que coisa bela, ficou todo em pedrado Quem mandou mexer comigo, seu Zequinha destalhado Eu sou poderoso, ninguém consegue me combater Quem mexer comigo, eu faço isso aqui acontecer E agora como vou salvar toda minha família? Esse coroninha é bravo, olha só que agonia Calma e espera galerinha, tive uma ideazinha Com esse galho aqui, combata aquele coroninha Já tá tudo planejado aqui na minha cabecinha Eu vou fazer de tudo pra salvar minha família De mim ele não escapa, esse doido coroninha Apareça logo aqui, seu azul lado coroninha O que você quer comigo, sua doida maluquinha? Eu quero que você devolva toda minha família Não vai de jeito torto, o mundo já virou quadrinha Escuta aqui, seu maluco, preste atenção no que eu falo Não me irrite, garotinha, tu não sabe o que eu falo Não grita comigo assim, se não comigo vai se ver Pra cumprir minha missão, só está falta de você Eu não tenho medo de você, seu doido coroninha Pois você devia ter sua garotinha tolinha Pare logo com a gracinha, não tô de brincadeirinha Chega com esse papo, você vai virar uma caquinha Você achou que eu não ia ser isso, essa coroninha Você está maluco, isso fez pra minha vida Isso é pra aprender a não mexer com a minha família Eu estou salva Joana, você conseguiu Finalmente, eu achei que não ia conseguir, gente Já chega, eu não aguento mais esses coroninhas Eu acho que dessa vez acabou Pelas minhas contas, eu acho que ainda não Eu não acredito no que eu estou vendo Eu disse que ainda não tinha acabado Eu vou me mandar daqui o quanto antes Mãe, melhor você não sair daqui não É mesmo, tia, temos que distrair ela primeiro Sou a coroninha rosa, sou muito poderosinha Meus poderes são irados, vocês vão ver galerinha A criança que aparecer comigo vai tá frita Não gosto de humanos, nem de crianças bobinhas Olá pessoal, tudo bem? Por que estão assustados? Não precisa ter medo de mim, confia no que eu faço Por favor, fala e ligira o que com a gente vai fazer O que vocês fizeram agora, o troco vocês irão ter Vocês provocaram e eliminaram minha família Não deveriam ter feito isso com os coroninhas Minha missão vai ser cumprida, estão todos sem saída Mas por favor, não faça nada com a gente coroninha Sinto muito, mas eu tenho uma missão a ser cumprida Vamos correr daqui galera, espera Zequinha Chegou a hora de subir com vocês galerinha Socorro! Mãe! Socorro! Por favor, não faz isso comigo Não adianta insistir, minha missão é capturar todos vocês Ali ó, tem uma outra pessoa ali Vou correr dessa maluca pra salvar a minha vida Eu não creio que fui enganada por esse festinha Não vou deixar barato, pode me aguardar Zequinha Vou atrás de você, ninguém pode ir dos coroninhas Eu estou com muito medo, eu não sei o que eu faço Preciso me esconder pra onde vou, vou pra qual lado Tenho que ser corajoso, medo eu não posso ter Se ela vir atrás de mim, não vou saber o que fazer Estou sentindo que ele passou por aqui, por essa trilha Aonde que você tá vai aparecendo Zequinha? Olha ali a coroninha Escutei uma vozinha Eu vou sair daqui, preciso me esconder, ela tá vindo Se ela me ver, ela vai me pegar e eu tô frito Ele tá bem ali, agora te achei Zequinha Você não me escapa, já te encontrei festinha Não adianta correr, eu já te encontrei Por favor, me deixe em paz Por que você correu de mim, hein? Pra onde você mandou a Joana e a mãe dela? Isso não é da sua conta Mas eu não fiz nada pra você Pra mim você não fez nada, mas você ajudou a redimir a minha família E agora você vai ter o que merece Pra onde você vai me mandar? Pra um lugar onde só existe a escuridão Onde tá minha mamãe, a Joana e o Zequinha? Não tô entendendo onde foi para a minha família Já procurei em todo canto, até na piscina Não encontrei ninguém, será que agora eu tô sozinha? Sou a coroninha rosa, vou te contar um relato Todos da família da Joana estão eliminados Calma aí que um comando eu acabei de receber O que será que meu mestre tá querendo me dizer? Ainda está faltando duas belas garotinhas Não fracasse na missão, ela precisa ser cumprida Essas são as miniminhas, elimine as coroninhas Pode deixar comigo, mestre, vou pegar essas bovinhas Anda logo, não demore, não coroninha rosinha Pra pegar essas duas vai ser fácil, molezinha Preciso planejar alguma bela armadinha Onde será que vai parar minha mãe e a Joana? Eu já procurei elas em todos os cantos Ela só pode estar na rua Vou ir lá dar uma olhada Aliás, o Zequinha também estava com elas Como pode elas terem sumido assim? O jeito vai ser eu ir procurar Eu escutei um barulho assustador naquele mato Parecendo uma risada E agora o que eu faço? Não precisa se esconder Aparece a menininha Venha falar comigo Não tenha medo, bobinha Cuidado que pode ter muitas aranhas nesse mato Ai, 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 que medo Meu corpo tá todo arrepiado Como sabe que tenho medo de aranha Fala, ei Eu sei de tudinho Inclusive tudo de você O que você quer comigo? Fale logo, coroninha Só pode ter sido você que sumiu com a minha família Que absurdo, garotinha Eu sou assim muito bozinha Eu sei onde tá sua família Vem comigo, menina Será que eu devo acreditar nessa coroninha? Venha comigo, mariana Me dê a mãozinha Eu não vou com você Sua fantasma esquisita Já chega, garotinha Anda logo Eu não quero usar meus poderes com você Eu já disse que eu não vou Não é não E se você insistir Eu vou gritar bem alto Até todos os vizinhos escutarem Não seja por isso Agora eu quero ver você gritar E agora você vai conhecer O lugar perfeito pra você Onde só existe escuridão Prontinho Agora chegou a sua frente E você não vai conseguir fazer nada pra impedir Tata Onde é que a gente tava? Eu não sei, mas era um lugar muito escuro E foi tudo culpa daquela coroninha rosa Finalmente vocês apareceram E agora vamos embora Precisamos se proteger Antes que apareça mais algum O meu mestre me guiou aqui Eu sou o coroninha Só restou a mim de todo mundo Da minha família Vou mandar todo mundo Pro espaço nessa vila Não vai estar nenhum A minha missão vai ser cumprida Tô andando por aqui Mas aqui tem algo de errado Está tudo estranho Até meu braço tá arrepiado Será que tem algo atrás de mim? Espera e vou ver Não tem nada não Mas tô achando melhor eu correr Espera o que que é isso aqui Olha que belezinha Parecendo um celular Nossa que coisa esquisita Eu conheço essa carinha Será que é do coroninha? Será que é do coroninha? Você tem que ser minha família Me devolve garotinha Não acredito Olha ali galera É o coroninha Me dê o telefone da minha irmã rosinha Toma esse treco velho Volta aqui sua danadinha Por favor não faz nada comigo coroninha É de demais Ai meu Deus O que você fez com a minha filha? Se afaste de mim sua filhosa Ou você quer ir juntinho com ela hein? Não se atreva Então toma Me solta Será que esse coroninha vai vir atrás da gente? Não sei Mas estou com medo viu Olha é ele Ai meu Deus Então vocês estavam escondendo de mim não é? O que você vai fazer com a gente? Vocês vão descobrir Jacarro Não faz nada comigo coroninha Eu te imploro Tarde demais Devolve minha família seu doido Só estava faltando você Não por favor Tchau filho Não Estou pronto para convocar o meu Mestre coroninha Já sumi com todos e minha missão já foi cumprida Espero o telefone da minha irmã rosinha Que está tocando Será que é o mestre coroninha? Escuta que vou falar Preste atenção no que eu falo Ainda está faltando uma menina abobada Quem que é essa garota? Fala aí Quero saber Você tem que eliminá-la Anda logo Quero ver Se você não encontrá-la Escuta bem coroninha Você não vai conseguir Me convocar aí na vila Quem é essa garotinha? Fale mestre coroninha Pra pegar ela Você vai ter que fazer uma armadinha Eu te garanto Vai dar certo Minha ideia é sublima Então me mostra agora Quem que é a garotinha? A garota que falta É a própria Samantinha Preciso encontrar urgente essa menina O tempo está passando E eu tenho que convocar o coroninha preto O mais rápido possível Só assim dominaremos a cidade Por onde será que anda essa garota maluquinha? Só está faltando ela pra minha missão ser cumprida Eu vou trazer de volta a família dos coroninhas Mas antes tenho que pegar a sal da Samantinha Já fez vou ligar pra ela e inventar algum relato Mas ela não pode desconfiar que sou eu de fato Uma voz bem diferente Agora eu vou fazer Ela vai pensar que é o Zequinha E não vai perceber Alô quem tá me ligando Pode falar, tô na linha Oi Samanta, aqui quem fala é o seu amigo Zequinha Vem aqui na minha casinha Vamos brincar Samantinha Já já tô chegando aí Vou avisar minha mãezinha Vem depressa que eu tô te esperando Aqui vem amiguinha Acabei de receber uma ligação do Zequinha O que será que ele tá querendo, galerinha? Eu consegui enganar ela direitinho Quando ela chegar aqui Ela vai ter uma grande surpresinha Credo, aquele ali é o Coroninha Acho melhor eu ir embora daqui Antes que ele me veja Não sei pra que o Zequinha morar tão longe assim Já estou cansada de tanto andar Menina, pra onde você tá indo? Tô indo na casa do meu amigo O Zequinha Eu acho melhor você voltar pra sua casa Bem ali na frente tem o Coroninha Azul Eu não aconselho você ir lá não Ah, que bobagem Os Coroninhas já foram eliminados Eu tô falando sério Toma cuidado Que cara doido Isso não vai ser bom Até parece que vai ter algum Coroninha aqui A casa do Zequinha é logo ali na frente E eu não tô vendo nenhum Coroninha Aquele moço tinha razão É o Coroninha Azul Será que foi ele que me ligou e fingiu ser o Zequinha? Você caiu direitinho na minha invenção de ser o Zequinha Então quer dizer que foi você que me enganou? Por que você fez isso? Eu não tenho mais tempo para perder Já eliminei todos os seus amigos E agora só falta você Não, você não vai fazer isso comigo Você está sem saída, Samantinha Me deixe em paz Sai Isso é pra você aprender a não se aproximar Mais que um Coroninha Por favor, Coroninha Não faz nada comigo Eu juro que eu vou embora Você não vai a lugar nenhum Eu vou dominar o mundo Junto com a minha família E você não pode me atrapalhar Mas eu não vou fazer nada Eu juro Já chega Eu não tenho muito tempo Até nunca mais, garotinha Finalmente chegou a hora de trazer a minha família de volta Agora eu convoco todos os Coroninha Com o poder dos olhos de vidro e a pele colorida Socorro! Socorro! Moça, o que aconteceu? Por favor, me tira daqui Eu preciso derrotar aquele Coroninha Eu sabia que você ia tentar fazer isso Vá embora para sua casa Isso é perigoso Obrigada Mas eu não posso abandonar meus amigos Eu preciso trazê-los de volta Como vai fazer isso? Ele deixou cair uma coisa muito importante Com certeza deve ter algum comando nesse telefone Tá vendo? Eu sabia Esse comando de desaparecimento pode me ajudar Agora esse Coroninha não me escapa Venha, família, venha! Você pensou mesmo que ia conseguir trazer sua família de volta? Você de novo! Não se aproxime, garotinha! Chegou a hora de acabar com esse Coroninha Bate demais, garotinha! Não! Como você descobriu esse comando? Adeus, Coroninha! Eu consegui! Eu consegui! A Samanta salvou a gente! Obrigada, Samanta! Gente, ele já foi eliminado? Sim, a Samanta que derrotou ele Vamos embora! Se a quarta temporada começar agora Eu não quero participar do primeiro episódio, não! Verdade! Vamos embora! Vocês pensaram que acabou? Me aguardem na quarta temporada! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri